E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG e hoje galera, tô com mais um vídeo, tá ligado? Vou aqui desativar uma conta no Facebook. Como desativar uma conta no Facebook? Esse é o nome do vídeo, tá ligado? Então galera, vamos aqui, vocês vão aqui embaixo, configurações. Configurações de novo. Configurações, carregou aqui. Beleza? Boqueados. Mídia. Desistro. Exclua a conta do Facebook. É aqui mesmo galera, pronto. Ok, cliquei em cima. Você digita a sua senha, né? No caso eu vou digitar aqui. Você digita a sua, mano, eu vou digitar a minha. Pronto, voltei, já digitei. Porque eu não vou digitar pra vocês verem a senha, né mano? Aí também é demais. Pronto. Seleção inspirou. Já exclui a conta do Facebook. Simples e fácil. Essa aí é a exclusão do Facebook. Mas você querendo não ativar, você ativa de novo. Você loga com sua senha, com seu e-mail aqui. Você loga, beleza? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha, que é nós mesmos. Eu vou digitar. Então, você...